Música Oi amiga, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vlog neste canal Hoje é domingo São por volta de 8 horas da manhã Falei, hoje é um dia que eu vou fazer nada Ai mentira, eu tenho que organizar umas coisinhas aqui Domingo é dia que geralmente eu tiro pra ir na minha mamãe, né? Então mais tarde eu vou ir lá E... Falei, vou ligar a câmera então e gravar um vlog pras meninas Você viu o tempo em contar? Eu vou achar o vendinho até agora a pouco Então ontem à noite eu tirei o pó das coisas Aspirei toda a casa Dei uma lavada nos banheiros Então está tudo limpinho Só não mexi na cozinha Tirei o pó, né? Mas só não mexi na pia Fiz uma torta de franja Deixa eu te mostrar, tá uma bagunça E valer Temos uma bagunça aqui a ser arrumada Ah, eu já mostrei pra vocês aqui Eu ganhei alguns quadros Não mostrei, né? Olha o tamanho desse quadro gigantesco Ganhei ele da minha mamãe E tem um outro no estúdio Que já já mostro pra vocês Mas enfim, eu tirei o pó de tudo isso daqui do balcão Mas tem que organizar Tem que organizar Menina, minhas frutas Eu não tenho uma fruteira E aí, olha o estado, minhas frutas O maracujá já está estragando Tem lixinho pra tirar Loucinha pra lavar E louça pra guardar Fogão pra ser limpo Porque eu fiz torta, né? Está puro Puro torta de frango E aí, eu estava cuidando de roupa também Até a noite Não sei se de roupa tudo suja aqui Inclusive, deixa eu ver se já Secou Porque eu coloquei pra secar Nossa, sequinha ainda Tá quentinha E o ruim dessas máquinas, ó É que tem que estar sempre limpando Essa borracha, tá vendo? A cada lavagem Tem que tirar todos esses pelos aqui Mas muito boa Ela está sequinha a roupa Secando bem Lavando bem Meu bichinho Tirar o pó dela também E aí, eu vou organizar essas coisinhas aqui Pra iniciar esse dia Vou ver se eu gravo uns reels também Quero gravar uns reels Então, vai ser o seguinte Vou tomar um cafezinho da manhã agora Porque já dei o café da manhã Nas meninas Estão alimentadas E aí, daqui a pouco a blush Começa a me implorar Pra levar Ela pra fazer o xixizinho dela Então, vou comer uma frutinha Por agora Geralmente, eu tomo dois cafezinhos da manhã O de jejum E o lanchinho da manhã Então, primeiro Eu gosto de comer uma frutinha, sabe? Porque eu não sou muito fã de comer algo muito pesado de manhã A não ser quando eu estou em dieta muito específica Pra ganho de massa e tal Mas hoje, por enquanto, eu quero só uma frutinha Então, eu vou tomar um cafezinho da manhã agora E aí, levo a blushinha lá Depois volto a organizar essas coisas E aí, vou me arrumar Depois vou pra minha mamãe E aí, vou mostrando pra vocês Então, esse dia de organização Vamos final de semana comer? Final de semana não, né? Na verdade, só o domingo Ontem foi um dia bem corrido Eu nem consegui filmar Mas é isso, tá? Então, deixa eu me preparar aqui Meu cafezinho da manhã E aí, o cafezinho da manhã vai ser o quê? Mamão Com aveia, né? Aveia em floco Mas esse é o mais fininho E aí, o que que está faltando? Mel Mas acabou o meu mel Fiz compra de supermercado Na sexta Eu esqueci do mel Desci aqui na Aqui no mercadinho do condomínio Mas não tem também Então Vai ficar mais sequinho Mas é o que temos pra hoje Eu amo, amiga Esse é um dos meus cafés da manhã Assim, os meus DG's Não nos preditos Lançamento Linha Mariana Sard Meu bolso que é noite Linha Mariana Sard Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui a velocidade do tambor de centrifugação. Então eu vou deixar mil, tá? Se eu quiser eu coloco em 1.200, não coloco. Mas eu vou deixar em mil e vou manter os 60 graus. E aqui a opção de secagem junto, ó. Aí já aumenta bastante o tempo. Mas esse aqui não é o tempo final, tá? Ela dá esse tempo aqui, mas conforme ela for calculando o peso ali, ele cai muito, tá? Então aqui, normal, suave. E aqui o tempo você escolhe. Se você quiser deixar 2h25, 2h55, 3h55, 4h55 e 1. Eu vou deixar aqui 2h25. Já vou pôr pra bater junto, tá? E aí o que que eu uso pra bater? Eu uso homo líquido, né? Pra lava e seca é muito mais indicado você usar sabão líquido. É pra não entupir, tem uma questão da borracha, enfim. E eu uso o Sport. Já indiquei aqui outras vezes, porque ele tira, ó lá, elimina o maldor impregnado. Sim, ele tira cheiro impregnado. Então principalmente pra roupa de academia, toalha de banho, eu gosto de usar ele. Eu uso em toda lavagem. Prefiro muito mais ele do que o tradicional. E ó, uma tampinha é o suficiente, porque essa máquina aqui, ela economiza água. Então, tecnicamente, se ela usa menos água, ela vai usar menos sabão, né? Então, nunca coloco muito sabão, porque senão danifica ela também. Então, ó, no máximo a tampinha. Pra todas essas toalhas que eu coloquei, ó, eu vou usar essa quantidade aqui. E aí despejo aqui o primeiro reservatório. Só fechar, não coloco amaciante na toalha, tá? Porque eu tenho limite. Mas, ó, amaciante pra essa máquina não pode ser o concentrado, tá vendo? Tem que ser o tradicional, justamente por conta daquela questão de danificar a máquina e tal. Mas pra toalha de banho eu não uso não. Nem pra toalha de banho, nem pra roupa de cama, porque o início da tia aqui ataca. E aí, depois disso, só iniciar. E aí ela trava a porta, você não consegue mais abrir. E começa a encher. Tchau, tchau. Ó, e agora eu vou preparar o meu almocinho. Deixei o arroz aqui, já lavei. Olha o barulho da máquina ao fundo, amiga. Mas deixei o arroz aqui já lavadinho, escorrendo. Escongelei, bife de alcatra. Vou fazer ele pro almoço. Aqui tem dois filézinhos, então só dá pro almoço mesmo. Geralmente quando eu compro aquelas bandejinhas que são maiores, eu já tempero tudo. Porque aí ficam dois, né? Dois pro almoço e dois pra janta. Aqui no caso somos eu e meu esposo que comemos. E aí eu vou ver se eu faço esses congelados aqui. Eu não sei se tá na validade, mas... Não, vencido. Ou seja, iria fazer, mas não dá. Como eu limpei o congelador ontem, eu achei ele lá no fundo. Falei, vou fazer isso aqui. Está vencido. Então é isso aí. Vou deixar aqui o bife descongelando um pouquinho. E aí coloquei agora o feijãozinho pra cozinhar. Eu vou fazer feijão preto hoje, amiga. Inclusive eu separei aqui uma linguiça calabrasa também, que eu vou fazer com algumas linguiçinhas. Mas por enquanto eu coloquei só ele ali na panela de pressão. Com umas folhinhas de louro pra cozinhar. E aí quando der uns 20 minutinhos, aí eu tiro e coloco um pouquinho da... Uns pedacinhos da linguiça, tá? Separei aqui meu alho, minha cebola. Vou pegar a tábua e já vou deixar picadinho. E aí Tchau. 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 Na cebola, depois eu jogo o alho aqui E aí Deixo o arroz aqui aprontando Deixa assim ver a luz aqui da coifa Melhorou, né? E agora eu jogo o alho Meu arroz tem muito mais alho Do que cebola Eu coloco pouquinha cebola só pra angústia mesmo Porque senão fica com muita água Eu acho bem particular Mas eu acho que o arroz fica com muita água Então eu coloco pouquinha cebola E bastante água E aí eu já desligo aqui Eu não deixo ele dourar muito não, tá? Eu gosto dele mais molhadinho pra arroz pegar bastante gosto mesmo Bom, o arroz já tá ali prontinho O feijão tá terminando de cozinhar E aí eu deixei o bife aqui Pegando um gostinho, marinando Pelo menos tá tudo limpinho Daqui a pouco eu só lavo essa Essas duas vasilhas E a panela de pressão Mas pelo menos Ah, visão da paixão Blimpinho Tudo organizadinho Aqui eu sei que é muita informação Menina, eu sei que é muita informação Só que não tem o que eu fazer Então eu uso o balcão pra deixar as bebidas Ali atrás com minhas coisas Meu whey, minhas coisas de academia Tá vendo? E aqui os potinhos Então assim, não tem muito o que fazer E a máquina, ó, parou de bater Foi só esse tempinho de eu fazer a comida Parou de bater E a roupa sequinha Meninas, ela tá quentinha Ela diminui bem o tempo E aí que eu suei igual uma doida aqui, amiga Tá muito calor Você não faz ideia Então Vou tomar um banho agora Eu não sei se eu vou gravar Eu tava com ideias de gravar wheels Mas eu não tô afim De ficar, ó, suando De ficar agora na frente De todas aquelas luzes E tá muito barulho Os vizinhos estão Acho que com a área da churrasqueira aqui Reservada, né Tô fazendo um churrasco Tá muito barulho E assim, bem na janela do estúdio Ah, mas deixa eu te mostrar o quadro do estúdio, né Ah, tem umas comprinhas também Olha essa parede Eu amo essa parede aqui da sala De candiquinha Mas tem umas comprinhas pra te mostrar Pra te mostrar Comprinhas É, brinquedo espalhado Por tanto quanto é canto Né, meu filhote Vem aqui Ó, ah, temos uma plantinha nova Um cacto Menina, o que eu queria, na verdade Ele tava custando R$400 e pouco Mas pensa num cacto lindo que eu tinha visto Era uma loja aqui próxima de casa Um cacto grandão Acho que ele viria mais ou menos até aqui, ó Sabe? Ó a distância E aí no supermercado Tinha um espaço de plantas, né E esse aqui tava por R$60 e poucos Eu trouxe Achei ele bem bonitinho Só que a questão é Tá vendo como ele tá amareladinho? Ó, isso que tinha muitas folhinhas bem amarelas Eu já cortei Mas por quê? Gente, tá encharcado Olha isso daqui Tá encharcado Você me disse Você me disse como que as pessoas que cuidam Encharca desse jeito um cacto 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 é planta seca E aí ele tá adoecendo Então o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou colocar ele lá na varanda Pra ver se dá uma secada nisso aqui Porque eu não sei replantar Tirar isso daqui e replantar, sabe? Hoje já são tão lindos Olha, já dá um... Sabe? Um ar diferente, ó Porque fica um verdinho, né? No estúdio Fica bem bonitinho Penteadeira faz a diferença, né? Deixa eu fechar isso aqui Porque eu acho que estão fazendo um churrasco Ali está a maior música Maior barulho Né, amada? Amada O que adianta a mãe ter um pelego assim Todo bonito pra botar na cadeira Se tu faz isso, amada? Você me diz Enfim, ó Aqui tem algumas comprinhas de Eudora Que eu vou te mostrar E o quadro, né? Lembra que eu falei que o mais bonito Eu coloquei no... Aqui no estúdio? Menina, eu te coloquei aqui de frente pra janela mesmo Socorro, vamos lá Então, passem Eudora, né? Porque teve lançamento essa semana, menina Comprei aqui Alguns produtinhos da linha de pele Na verdade, acho que todos Só não comprei o primer mate, né? Porque eu comprei o Glow, ó Dessa linha Glam Que eu lembro quando lançou aquela Skin Perfection Isso Eu gostei muito Só não gostava muito dos tons Porque era amarelada Bárbara da panela de pressão É Porque era muito amarelada Essa daqui, pelo menos Os tons parecem que são mais neutros Não todos, sabe? Ó, então eu comprei o primer Glow Olha essa embalagem Que linda Tem uma tampinha e ele aponta a gota aqui Achei bem, bem chique Bem fina E aí, o pó Também Skin Perfection Ele promete ser um pó soluto modificante Sem muitas promessas Ó, essa daqui é a embalagem Eu peguei o tom mais clarinho Porque a linha acho que trouxe dois tons Tá vendo? A base Ela, ó Base líquida Colágeno E ácido hialurônico Então eu acho que eu vou gostar bastante Já vi algumas meninas testando E parece que eu vou gostar bastante Ela promete ter alta cobertura Mas eu acho que a textura dela Vem com um pouco mais de tecnologia, sabe? Mais leve, né? Hoje no mercado, graças a Deus As marcas estão conseguindo Trazer essa tecnologia Que a base não precisa ser pesada Ter textura pesada Pra cobrir bem, né? Então, elas estão vindo com um poder de pigmentação maior Textura mais leve E uma cobertura boa, sabe? E olha essa embalagem Não é vidro, tá? É um acrílico Mas lindíssima A gente vai fazer primeiras impressões E aí eu conto tudo no vídeo de primeiras impressões E aí o último produto foi a Bruma Olha essa embalagem Ótimo, hein? Eu preciso ver sobre o borrifador dela, né? Se ela tem um jato fluido, aquele direcionado Porque a de Bruna Malheres O produto é ótimo, juro A pele fica assim Uma textura muito gostosa Mas por ser muito direcionada Eu acho que prejudica um pouquinho a maquiagem, sabe? Então não usa A minha tá praticamente cheia ali Sempre vou em outras Porque eu não gosto da embalagem Então isso é um ponto bastante importante E o Bruma pra mim E aí foram esses produtinhos então Que eu comprei E aí com desconto de lançamento Deu R$219 Esses produtinhos E aí a gente vai fazer primeiras impressões Me diz aqui embaixo Se você quer primeiras impressões Ou não precisa Eu faço só uma resenha da base mesmo Uso ela durante algum tempo E depois volto só com a resenha E aí eu confesso que eu adoro o nosso quadro Testando lançamentos, né? Então já se inscreve pra você não perder Enfim, vou tomar um banho aqui Enquanto esse feijão está cozinhando A gente tomou café bem tarde aqui Então eu acho que Essa comidinha vai ficar mais pra janta, menina E dia de calor Não sei se vocês são assim Dia de calor eu fico mais chata pra comer, sabe? Mais sem fome Mas enfim, vou tomar um banho aqui E aí me troco Vou me arrumar com vocês Como eu não vou gravar Então vou só tentar editar um vídeo hoje Que vai pro IGTV E depois vou pra minha mãe, tá? E aí a gente vai se falando durante esse dia Hum, não é por nada não Mas o que esse feijão aqui está cheirando Olha só Hum, tô só deixando pegar um gostinho aqui do tempero Temperei com alho, bastante cebola, né? Que eu gosto No feijão eu já não gosto muito alho Então assim, o mínimo possível E um pouquinho de pimenta do reino Barulhão, né? O povo tá fazendo churrasco E aí, coloquei, ó lá Meu cacto Pra tomar um solzinho Pra ver se enxuga Bom, está tudo organizadinho Agora, banho Ó, deixa eu te mostrar rapidinho Só enquanto o meu chuveiro esquenta ali, ó Esquentar rapidinho Menina, a última comprinha de farmácia Comprei esse Fica Solutions aqui Da Vichy Muito famoso É o seguinte Caiu Quebrou Menina, quebrou fino E eu nunca consegui não deixar ele Com o pézinho certo, sabe? Agora eu tenho que deixar ele assim, irmãos Vê se eu posso com isso E outra coisa Ele é muito pedido Pensando Muito fedorento, gente Eu não gostei do cheiro Juro Eu gosto de como ele se comporta na minha pele Ele tem que ter umas promessas bem legais Contar de promessas pra baixo Eu só deixo escrito aqui na tela Mas o cheiro Agora que eu comprei Eu tenho que usar Mas assim Sabe? Eu tenho que me forçar A usar ele Porque o cheiro é realmente Uma coisa Um cheiro de química Muito forte Mas enfim Chateadíssima Porque você tem Tão tombinho Tão de leve E aí quebrou esse fininho aqui Não consigo Fora o tanto que eu perdi, né? Porque na hora que eu virei Pra deixar ele em pé Eu derramo um monte Mas enfim Última comprinha de farmácia Menina, você não faz ideia do barulho A gritaria que está aqui Neste condomínio E do calor também Tu me banha, ó Não estou pelada, viu? Tô de croppedzinha Que tá muito calor Vou passar meu tônico De oceano Que vocês sabem Que a tia tia não fica sem Pula mais Nossa, eu vou alto na minha softbox Tãozinho Esse pump dele Nossa senhora Desperdiça muito o produto Que é muito forte Ele bate na mão E espirra, sabe? Mas é muito bom Muito, muito bom Eu amo esse tônico aqui E aí Vou falar com as meninas No Instagram Menina, porque Nossa Não aparecia a tarde toda Fiquei na função Gravar vlog E organizar a casa E aí acabei Ficando sumidinha Nos stories Mas eu gosto De aparecer nos stories Pra mostrar conteúdo Mesmo, sabe? Dica de beleza A M1 Bateu um papo Tô muito desanimada Com o Instagram Muito desanimada Com o Instagram Meu, eu fiz um vídeo Com uma super produção Com os produtos De Mari Maria Inclusive, você já assistiu O vídeo que saiu aqui Testando essa Linha Holiday de Mari Maria Se não assistiu Corre lá Pra ajudar a amiga, tá? Mas fiz um vídeo Uma produção E assim Flopado Só foi um pouquinho Pra frente Porque Mari Maria Repostou E aí chegaram Algumas seguidoras novas Mas assim Eu fico me perguntando Onde estão Essas minhas Trinta mil seguidoras Sabe? Que eu não bato Mas nem Sem comentários Antes Sem comentários Era o que? Era Fichinha E É trabalho, né? Eu não tô postando Lá pra Só pra falar Que posto Hobby Eu tô levando Todo o trabalho mesmo E Aí Meu, desanima Desanima mesmo Hoje vai sair Um IGTV Lá também Se você puder ir lá Me ajudar A dar essa forcinha Deixar o seu comentário Seu carinho no comentário Mas Não tô animada, sabe? Outra super produção Mas enfim Posto porque eu amo, né? E aí Já absorveu Aqui Tá muito calor Já absorveu Vou usar esse meu serum Aqui Porque eu tô Acabando com ele Pra eu conseguir Usar a minha linha Boutique Ele é bem fininho Tá calor, então Ai amiga Eu já falei aqui mil vezes, né? Que eu não sou Tim verão Odeio ficar nessa agulha Sabe? De tempo abafado Nossa, eu gosto de sentar Me arrumar Com calma Não com esse Desconforto Mas acho que é isso Foi assim Bem fresco Estou de cropped Um jeans Skin e um chinelinho Vou tomar café na minha mamãe Então ok E olha só Acabei de finalizar o vídeo Que eu vou postar Hoje no feed Menina Tá muito legal Esse tutorial Júria que eu tirei a música aqui Porque Dá direitos autorais No YouTube, né? Mas tá muito legal A edição Tudo Caprichino E iluminação Pra vocês Então assim Tá muito, muito, muito legal Espero vocês lá Vai ser no IGTV, tá? Acho que eu só te mostrar O look Pra vocês não brigarem comigo Mas quando eu falei Que eu estou de cropped Calça e skin E chinelinho Eu não menti Pele bem hidratada Zero maquiagem Só vai tomar café, né amiga? Não tem porquê Tá carregouco E estamos assim Muito calor Esse cabelo Continua a mesma coisa Gigante, reto Sem fazer nada Mas isso vai mudar Fé E se eu te falar Que eu fui pra minha mãe E fiquei sem bateria Menina Socorro Eu fiquei sem bateria Não tinha levado carregador Bom, mas tomei um cafezinho Da tarde com ela Um bolinho Que ela tinha preparado A gente conversou um pouco E... Aí fiquei o resto da tarde lá Só papiando, amiga Cheguei agora Não estou com fome Porque eu comi bem E vou só comer o que? Um mousse, né? Vocês viram que eu fiz Um mousse de manhã Não de manhã não Junto com o almoço Pra aproveitar aqueles maracujás Antes que estragassem E... Usei os dois Então ficou bastante Sementinha Sabe? Eu adoro Então vou provar um pouquinho aqui E acho que encerrar meu dia Provar um pouquinho Comer um pouquinho aqui E encerrar meu dia Meu esposo já foi trabalhar Meu esposo já foi trabalhar Ele trabalha também à noite Então estou sozinha Eu, meu blushinho Minha blushinha Eu sempre falo meu blushinho Mas é meu blushinho do meu dog Entendeu? Mas é minha cachorrinha A blushinha Princesa E pretinha E acho que dormi Assisti a alguns babados Na internet Ou uma série Fazer minha meditaçãozinha E dormir Eu não medito à noite, né? Eu faço minhas visualizações à noite E postei meu vídeo hoje lá no IGTV Mas como eu fiquei sem bateria Eu não consegui acompanhar os comentários Mas acho que é isso, meu amor Deixa eu comer aqui Porque eu já estou morta de sono Ó, pelo jeito meu esposo já provou, hein? Eu ainda não comi Mas, hum, olha que bonito Cheio das sementinhas, amo E aí eu vou pegar aqui Um caneta Tão ouvindo o barulhinho? Sementinhas, eu amo Então, meu amor Acho que é isso Por hoje Ó, olhinho Tietchan tá cansado Organizei muita coisa Fez comida Editei o vídeo E dia de domingo É um dia mais tranquilo mesmo Mas espero que você tenha gostado De ter me feito companhia Porque como sempre Eu amo, amo, amo A companhia de vocês Muito obrigada Por você estar aqui Eu espero o seu carinho Aqui nos comentários, tá? E amanhã é segunda Vamos que vamos Porque esse mês A gente já tá empenhadíssima Em trazer muito conteúdo pra vocês Então, amanhã é dia de trabalhar bastante Produzir bastante Tá bom, meu amor? Se você gosta de vlogs Assim, mesmo que mais simples Só que também mais íntimos Vou te pedir pra você deixar o seu joinha Aqui, cheio de carinho E se inscreve Porque estamos chegando em 10 mil Estamos pertinho, tá? E eu conto com a sua inscrição Então é isso Um beijo Cheio de carinho E a gente se vê no próximo vídeo Não sei se você tá vendo a noite Mas muito boa noite Tá bom? Até a próxima Tchau Né? Né?